Boa tarde, meu nome é Cleiton Fernandes, diretor da empresa CDC Consultoria e Cursos, parceira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Estamos hoje aqui ministrando a 41ª turma do Workshop de Gestão para Escritórios Contábeis. Hoje foi um dia especial porque nós tivemos a participação das mulheres que muito me chamou a atenção, algumas contadoras com abordagens pontuais sobre boas experiências, sobre como trabalham no seu dia a dia, sua postura profissional. Isso me chamou muita atenção observando que esse mercado hoje tem a necessidade da criatividade, a necessidade de cuidar dos detalhes, isso as mulheres fazem muito bem. E aproveito aqui para convidar o empresário contábil aqui de Goiânia e região para participar com a gente dos próximos eventos que nós teremos em Goiânia e algumas cidades do Estado de Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.